Fernanda, você como uma integrante, uma das integrantes principais que veio representando a Esmeralda no desfile da Imperatriz, como foi esse processo todo de trabalho junto com o Marcelo? Então, o Marcelo me chamou no momento em que eu não acreditava que seria capaz de fazer essa situação tudo acontecer. Então eu diria que o processo foi super enriquecedor, foi uma coisa que me fez crescer muito. Quando eu me divino como profissional, como artista, a gente quer dizer até que me ajudou a desenvolver minha espiritualidade, foi uma coisa de muita importância pra mim e continua sendo até hoje, porque, cara, voltar aqui com a escola vice-campeão é muita coisa, sendo que ela já vende um campeonato, então isso aqui é coisa pra caramba mesmo. E o Marcelo é um mestre, não só pra arte, como pra vida, então eu aprendi coisas extremamente valiosíssimas comigo e tocaram tudo no meu coração e me impactaram de uma forma que me mudou pro resto da minha vida. Então agora é abraçar tudo isso que eu conquistei aqui com esse trabalho maravilhoso, meus colegas de trabalho são pessoas incríveis com a equipe e levar isso pro meu crescimento, pra ser cada vez melhor. E qual foi, já que você citou aí, que você aprendeu várias coisas com ele, qual foi uma dessas coisas que mexeu com o seu coração como profissional, como uma das integrantes dessa comissão de frente que foi super elogiada no Carnaval de 2020? E sem dúvida a gente não consegue fazer nada sozinho, porque o companheirismo que a gente tem em equipe é o que mais consegue fazer o nosso trabalho sem funcionar e ser levado adiante. Sem dúvida foi a coisa que mais ficou gravada no meu coração. Você teve o papel principal de Esmeralda. E Esmeralda, o que significa pra você? Ainda tô desmibrindo. Vai ser um processo que vai distender, assim, por um bom tempo da minha vida, porque ela veio de surpresa, ela avisou que vinha. Então ela chegou de surpresa, me deu uma tipo ou outra, tratamento de uma coisa ou outra. Ela tá sendo revolucionária na minha vida, mas é uma revolução que ainda vai acontecer, vai acontecer aos pouquinhos e o tempo a gente vai chegando lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.